O que foi? O Brasil perdeu! Pra quem o Brasil perdeu? Pra gente, irmão! Uó! Que isso? Que foda! Que foda! Não, meu Deus! O que o Brasil perdeu? Eu, meu Deus! Não quer, irmão? Mas no próximo o Brasil vai ganhar! Não vai! Pra quem o Brasil perdeu, meu amor? Mamãe! 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 O que foi? Mamãe! Mamãe! Caramba, mamãe! Você não gosta da Argentina, não? A Argentina é feia! Não é bonita! A Argentina é feia! Mas é muito feia ou pouco feia? É muito feia! Ah, mamãe!